Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, amor. Bom dia. O verão já chegou aqui, viu? Já chegou, minha irmã. O sol tá com a benção, graças a Deus. Já estamos voltando da nossa caminhada porque vamos ter que ir ali na rua comprar ração pros bichos. Ração pra quem? Pra galinha. Ração pras galinhas. Alfredo, acompanha. A família de Alfredo. A família de Alfredo. Alfredo que começou toda essa linhagem. A galinha tá botando ali de baixo. O galo tá fazendo pra ninguém chegar. Minha filha tá cansada, né, minha filha? Botou o ovinho, não foi, mãe? Esse esforço todo pra um ovo só, mãe? É? Botou o ovo, né, mãe? Ninguém vai mexer no seu ovo, não, viu? Só eu, que daqui a pouco vou pegar o ovo no meio. Olha o ovo que ela bateu no rio. Olha o ovo lá. Olha ele. Botou agora. Fresquinho. Fresquinho. Agora só vem botar aqui debaixo do fogão. Ninguém vai mexer no seu ovo, não, minha vida. Pode ficar de boa. Ninguém vai mexer no seu ovo, não. Pode ir, minha linda. Pode ir. Tá aí. Larga o ovo. Tá aí. Ela vai ali, viu, Thaís? Ela tá olhando. Não, cara. Foi só um, não foi? Foi. Esse esforço todo pra um só ovo. Rapaz. Deixa o ovo da galinha aí, Thaís. Tá aí, deixa o ovo. Tá quentinho, né, Thaís? Opa, aí. Você pegou o ovo da galinha. Poxa, vai cheirar, é? É, faz sentido. Saiu do chofe, Thaís, da galinha. É, bosta, não. Ela só pega, sabe, tudo é só o que você tá vendo? Um, um, pegou uma mota aí. Cheira também, né? Olá, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Aqui é Tatiane, transparente, preto e branco pra vocês. Entendeu, minha irmã? Graças a Deus, mais um dia. Deus nos concedeu um dia de vida, um dia de glória, um dia de luta, um dia de surpresa boa. Graças a Deus. Jesus é bom. Minha filha, o tempo todo. E por mais que as dificuldades venham, minha filha, dê um sorriso e saia. Fique triste não, meu amor. Fique triste não, viu? Fique triste não, porque o amanhã de Deus chega à minha vida. Pra mim, pra você, pra todo mundo. Pra meus irmãos, pra minhas irmãs, pra todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Thaís? Hã? Amém. A minha filha não tava dando tripá, né, Bruna? Fui? Não, ainda com essa cara de assustada, ué. A cara de assustada de Ada. Não é nada, ela é bonitinha. É que o que tava falando, eu tava recebendo a bênção. Aleluia, minha filha, aleluia, aleluia. Nós tava aqui cantando, Dali bicudando na cara do cão. Dali bicudando na cara do cão. Isso é de coisa. Amém, irmã. Abenço, eu sou de abençoar de mim. São muito grandes. Hoje, minhas irmãs, eu vou fazer uma galinha assada, um purê de batata, um arroz. Minha comida preferida, mãe. É o quê, Thaís? Aí é. Eu vou comer um mucado, mamãe. Vou botar um mucado, viu? Lá ele. Sentei aqui, minhas irmãs, pra descascar a batata, pra fazer o purê. Porque eu fico o dia todo em pé, minhas pernas começam a doer. Aí não dá, né? Fazer um purê bem gostosinho, pra gente. É coisa preferida. É, mãe. É um purê. Gostoso, né, filha? Uhum. Você descascou o purê? Vem, mãe, filha. Mas vem descascar, ajuda que é muita batata. Tirar o mais fino possível. Fazer o quê, Dimi? Fazer o chá. Beber o chá? Vou pegar. Me dá um golinho. A minha pergunta é se ela queria. Mas eu não me enganei, porque o tia ficou muito fortão, ó. Foi? Eu gostasse. Eu também, porque faz o limite mais rápido. Mas bota um pouquinho... Ah, tem muito aí, né? Por quê? Tem só esse, aliás, né? É, não. Eu achei muito, porque tá forte. É, bota um pouquinho ali naquele copo, naquela... Divide comigo, então. Porque tá forte. É, meu. Pra você tirar assim, não, mãe, também, querido. Assim eu não acho legal, não. O quê? Vamos lá. Tá? Ô, Dinha, pega pra mim uma panela pra eu comer essas batatas, por favor. Uma panela dessa ali, ó. Quer açúcar? Não, tá bom. Uma panela dessa grande ali pra mim, ó. Ah, lindinha, né? Ah, acho que é. Sim. Olha. O instante as coisas feio aí. Puxa essa. Entendi. Tá suja? Tá suja? Tô pra sear com a minha filha. Pra sear com a minha filha. Não gosta de tirar assim, não, mãe. Eu acho que é assim, sei lá, né? Prefiro descascadinha assim. A casquinha fina assim, acho que é assim, fica muito bagunçado. Vou botar água logo na minha panela. Ó. Ó que fogaréu. Como é que as coisas não cozinham rápido, não é não? Não é não, mãe? É. Menina, esse chá fica de suas coisas. Oi, Adina. Não, não. Não, não. O chá tá maravilhoso. Graças a Deus. Mora, gente. Tira aqui, ó. Se dá amanhã. Mora, querida. Pega a faca, querida. Tá ajudando do meu apoio moral. A senhora consegue, tia? Vai, meu pé. Tá vendo como é que ela tá me ajudando? Do meu apoio moral. Que é mais importante. As pessoas perguntam por que que eu não mando vocês cozinhar. É porque eu gosto de cozinhar. Eu não faço questão, não, que ninguém mexa na minha cozinha, não. O que elas fazem já é o suficiente. Já tá bom. Eu mesmo gosto de fazer minha comida. E nada. E é uma coisa que a senhora, ó, pra fazer. Eu não preciso fazer. Deixa eu ver o que eu tô aqui. Né? Vamos fazer minha comida. Vamos, 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 de paixão. Sentir a carinha delas comendo com prazer. Tá uma delícia. Vou adiantar o lado que o menino daqui a pouco chega. Quando o menino chega, ele não chega com fome, não. Eles chegam ainda, ficam aqui ainda. Depois é que vão comer, porque merenda na escola, né? Calma, é uma foi? É, velho, foi. Tem gente que não tira casca, não. Mas eu prefiro tirar. Porque sai depois que fazia, não se perde. Eu tenho um óbito de tirar, mas eu prefiro tirar. Deixei a menina descascando a batata e corri pra temperar o frango. Já escaldei com limão. Agora eu jogo aqui. Vou lavando. É um filme grande, né, tia? Tem tanta coisa. A menina quer poder ver esse filme. É, é muita coisa. Uma de virar-volta aleatória. É muita informação. É muita informação. Você lembredou? Tem morado na mesa de manhã toda? Manhã, a namoração mesmo a tempo. Tô muito triste. Com mesa. Com mesa do seu bapô. Eu só não disse que ia ficar com nós. Diário. E por que você destopou? Vai. Vou machucar o alho. Vou botar na galinha. Vou colocar um pouco de pimenta cominho, porque eu acho que dá um sabor maravilhoso na galinha. Pimenta cominho. E um pouquinho do corante. Um pouquinho mesmo, para ela não ficar muito vermelha. Bate mais um pouquinho o alho. E agora, minha filha, bora temperar essa galinha. Vou botar um limão, peraí. Quase eu ia me esquecendo do limão. Quase eu ia me esquecendo mesmo do limão. A galinha tem que ter um limãozinho, né? Sabe para onde o limão caiu, para lá longe. Joga isso nas plantas, mãe. Lá na hortinha, lá do lado. Viu? Uhum. Agora vamos espalhar o tempero aqui, né, minha filha? Vamos espalhar o tempero aqui, né, minha filha? Vamos espalhar o tempero aqui com gosto. Vou botar um pouquinho de maioleza, para dar aquela macia no frango. Vamos espalhar o tempero aqui, né, minha filha é gostosa. Só ela sabe dar. E vai me esquecendo do tempo. Largo aqui, né, minha filha é uma coisa. Deve-sebeeld maciando conosco. Me lembro aqui, né, meu sou? Pove um pouquinho Pove o sal Acho que tá bom de sal Olha que tempero bonito, minha irmã Olha pra isso Deixa o treme, tá? Tá, tá, gosta Gostoso, né? Gostoso e bonito Que delícia, mãe Minhas irmãs, eu não tenho aquele Machucador de Batata Eu vou usar esse machucador mesmo Aqui, ó Pra machucar minhas batatinhas Distante a gente machuca Também, fica gostoso Minhas irmãs, olha como eu Eu faço meu purê Eu coloco aqui um pouco de Três dentinhos de alho Inclusive é uma delícia Pouquinho de dentinho de alho Aí eu coloco a manteiga Meu Deus, que delícia E deixa o rechear um pouquinho, né? Deixa o rechear Na minha opinião O purê mais gostoso é de manhã Não é nem Ah, todo mundo vai dizer Ah, não é melhor eu ficar calada Porque todo mundo vai dizer Porque é sua mãe, não sei o que Mas minha filha Tem uns purê mole Se você me ver Minha filha Em um restaurante Purê mole Um purê mole Minha filha Eu não tenho aquele amassador de batata Eu amasso assim Mas tudo bem Sai gostoso mesmo, gente É Fora isso Tá tudo bem Pronto, ó Já fritei um pouquinho o alho Agora eu vou colocar aqui A batata Vai rechear, né mãe? É Dá uma recheadinha na batata Que fica gostoso Não é sujeira esse negócio No fundo da panela Não é sujeira não Eu já lembrei É A panela queimou, viu? Queimou Tanto que nem sujou a batata Só que areou Mas não saiu tudo Eu não falo assim, mas Eu sei que minhas seguidoras Sabe que não é sujeira Mas tem um ou dois, né? Que gosta de É Vitória É nosso É nosso Estamos chegando os outros Um Uh 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 vou jogar aqui o esse negócio aqui, esqueci o nome esteja ralado por alguns minutos esqueci o nome e agora eu vou jogar o leite líquido leite líquido o que menina que está desfocando é por isso que eles fazem eles deixam mole, mãe, porque eles jogam leite líquido demais, ou é água não acho que é muito leite líquido eu já não gosto de botar muito leite líquido bota um pouco humm olha aí humm delícia, né? muita minhas irmãs, olha só como está esse franguinho o franguinho está pronto ah, o purê de batata ficou pronto ó o arrozinho ficou pronto ali tem feijão, mas eu não quero penso na delícia, minha irmã está gostoso demais não foi porque eu fiz não, mas tudo muito bem temperadinho a asinha está uma delícia mas está muito quente está quente, quente, quente humm delícia, minha gente espero que vocês estão gostando desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau um pouco, né? humm